Datas comemorativas no Brasil. Todos os dias comemorando com você datas especiais. Hoje é dia... Dia das Missões Portuguesas. A data é comemorada no terceiro domingo de outubro, no mês de missões. O ano de 2017 marca o 91º aniversário da data que foi criada em 1926 pelo Papa Pio XVI. Com este dia de oração e de evangelização dos povos, deseja-se incentivar a cooperação missionária pelo mundo e agradecer a contribuição dos missionários na construção de um mundo melhor. O Dia Mundial de Missões é celebrado em todos os países onde há católicos comprometidos com a construção de um mundo mais justo, digno e gratificante, onde todos têm aquilo que precisam para viver. É o dia do ano em que se reflete sobre a urgência e o dever de ajudar o próximo. A cooperação missionária pode ser realizada pela oração, sacrifício e testemunha de vida, por meio de ajuda material aos projetos e missionários ou colocando-se à disposição para servir em missões. Saiba tudo do calendário anual. Leia os textos e baixe as vinhetas comemorativas no blog. Datas comemorativas no Brasil.blogspot.com Produção Comunicadores Sem Fronteiras Brasil E aí E aí